Tinga e a autocrítica. A gente tem que ter mais vergonha na cara. Palavras depois de um primeiro tempo desastroso para o Fortaleza. Aos 32 do primeiro tempo, vira a goleada na Vira Belmiro, comemora o Sampaoli. Essas imagens deveriam ficar marcadas nesse confronto. Um Santos avassalador, mas o futebol aqui acolá dá espaço para a palavra reviravolta. Algo que entra no time das coisas inacreditáveis. Desde 2015 a gente vive de viradas e jogos históricos. Então eu estou muito feliz por fazer parte desse grupo e um momento tão importante do clube e ter ajudado num resultado tão positivo. O roteiro começou a ser desenvolvido cedo. Com um minuto e meio, bola para o Marinho dentro da área. Gol do Santos. Gol! Gol do Peixe! Ainda mais no primeiro minuto a gente tomou um gol. Isso aí dá uma... E a gente falou, se tomasse um gol a gente mantesse a calma, trabalhava, mas trabalhasse. E a gente não concentrou. E depois tomamos o segundo. E depois tomamos o terceiro. E isso dá confiança para o adversário. E eles acharam que no segundo tempo a gente ia desanimar. Aos nove, um golaço do Jorge. Dois a zero. Vai o Jorge! Gol! Passada de quem! Jorge é o dupe da emoção! E continuava atacando. Querendo mais. O Fortaleza chegou duas vezes no ataque. Nesse chute do Gabriel Dias que Everson defendeu. Em seguida, a cabeçada perigosa do Jackson. E se já era uma situação complicada e quando Eduardo Sacha fez o terceiro. Gol! Eduardo Sacha! É o nome da emoção! Diante do que foi o primeiro tempo, era difícil. Muito difícil imaginar uma reação do Fortaleza. Mas... Certamente, um dos melhores jogos desse brasileirão até aqui. O Fortaleza veio para a Vila Belmiro a fim de surpreender. E quebrar um tabu de nunca ter conseguido vencer o Santos. Continua sem esse resultado positivo. Mas comemorou por aqui como se fosse uma vitória. Eles foram muito obedientes, taticamente. E também tiveram muita coragem para acreditar que a gente poderia sair daqui com um bom resultado. E depois de estar perdendo de 3 a 0, a gente certamente que levar para Fortaleza um ponto é um resultado muito bom. O segundo tempo começou com um susto. O solteudo balançou a rede. O impedimento foi barcado. O primeiro lance é que houve impedimento. O solteudo estava na posição legal. De toda forma, foi muito bem o árbitro de Vila nesse lance. Aí um outro baixinho apareceu. Edinho usou uma velocidade, o drible, e foi derrubado dentro da área. O árbitro verificou o VAR e marcou o pênalti. O Eliton Paulista foi bem na cobrança e diminuiu a vantagem Santista. Gol do Fortaleza! O gol era o combustível que faltava. O segundo gol tricolor nasceu no cruzamento do Tinga na área. Carlinhos acreditou e o Eliton Paulista completou. Gol! 22 no segundo tempo! O Carlinhos pegou de primeira. Saiu um cruzamento precioso para o Eliton Paulista fazer o quinto gol dele no Brasileirão! Pronto, o Fortaleza estava de volta ao jogo. E todo o cuidado era pouco com o rápido time do Santos. Jean Mota teve a chance de colocar um ponto final na reação do Fortaleza. Defendeu o Felipe! Grande defesa do Felipe! Um jogo cheio de tensão. E nos acréscimos, o time cearense passou a pressionar ainda mais. E olha o que aconteceu aos 49 minutos. Gol do Leão! Este é o maior esporte do planeta, senhoras e senhores! Tinga, aquele que cobrou vergonha na cara. A gente tem que ter mais vergonha na cara. Apareceu como se fosse um atacante. Um herói improvável de um jogo fantástico. Quando eu vi que o Carlinhos ia cruzar, eu já estava esperando. Ainda vi que o Eliton cabeceou, a bola bateu na mão do zagueiro ainda. E ela só ficou esperando para mim. E ali eu só pensei em dar um biquinho ali e fazer o gol. E graças a Deus deu tudo certo, né? Parecia até impossível, né? E no fim, o barulho dos Santistas na Vila Belmiro lotada deu lugar ao som dos tricolores. Satisfeitos com um empate com cara de vitória. S. S. Legenda Adriana Zanotto